Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank, investimentos para quem está testando a conta neste momento, já pode fazer investimentos e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, agora eu já estou testando a minha conta do C6 Bank e pelo aplicativo eu posso acompanhar os meus investimentos. Basta eu entrar no chat com o C6 Bank neste primeiro momento e solicitar para fazer a aplicação nos investimentos que condiz com o que eu estou buscando. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, o C6 Bank está ofertando neste momento o CDB liquidez diária pós-fixado com rentabilidade de 100% do CDI e vencimento em 3 anos. CDB pós-fixado com rentabilidade de 103% do CDI e vencimento em 6 meses. CDB pós-fixado com rentabilidade de 108% do CDI e vencimento em 1 ano. CDB pós-fixado com rentabilidade de 112% do CDI e vencimento em 2 anos. E por fim, o CDB pós-fixado com rentabilidade de 116% do CDI e vencimento em 3 anos. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, quando você faz um investimento, eu fiz aqui de R$150,00 para testar a conta do C6 Bank, eu fiz um investimento de CDB pós-fixado 6 meses, 103% do CDI, eu apliquei dia 21 de maio e é válido até 18 de novembro de 2019. Logo, logo terá fundos e também renda variável aqui no C6 Bank. Você tem aí como ver detalhes, tem como você ver aí então o CDB e ver os seus investimentos no formato da carteira e o saldo bruto que vocês estão vendo aí nesse círculo azul. Tá certo? Então, vocês têm aí como ver os seus investimentos rendendo dentro do aplicativo do C6 Bank, como eu estou aqui também mostrando no aplicativo do celular. Quem está testando o C6 Bank tem aí as funcionalidades dentro do aplicativo. Eu achei o aplicativo moderno. Eu gostei muito porque você desliza nas telas que você quer e acompanha tudo que tem no aplicativo do C6 Bank. O vídeo de hoje é referente às aplicações de investimentos no CDB do banco C6 Bank. Eu achei os fundos de investimentos razoáveis. Podemos dizer que está razoável perante a sua concorrência. Como está começando agora, eu estou achando aí e estou satisfeito nesse primeiro momento com esses fundos. Para seis meses está dando 63% conforme eu fiz a minha aplicação. E vamos acompanhar o que vem pela frente de fundos de investimentos do C6 Bank. Acredito eu que após ser lançado oficialmente no mês de junho para todo mundo que queira abrir a conta do C6 Bank, já deve aparecer aí novos investimentos para a gente poder acompanhar aqui e também no nosso canal fazer as avaliações junto ao C6 Bank. Tá certo? Eu quis trazer esse vídeo para vocês saberem que já está disponível então os investimentos do C6 Bank. Vamos para os abraços então. Rafael Alves, um grande abraço. Pedro Lima, um grande abraço. Pessoal de Recife, o Pedro está aí, ligadão no canal. Álvaro Nascimento, um grande abraço. Hélio Carlos Cardoso, um grande abraço para você também. Adriana Melo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.